E aí rapaziada que assista o Aftermath estamos de volta Eu sou Fabrício e estou aqui gravando no Diversão Afinal em São Paulo 2019 Esse é o vídeo que tinha que ser ao vivo Só que o YouTube não colaborou, né, nesses últimos dias aí Tudo que eu tentei fazer ao vivo pro YouTube foi derrubado Então cara, não deu pra fazer live, as lives só foram pro Instagram E pra poder deixar isso aqui registrado no YouTube Eu tive que gravar normalmente via celular, beleza? Então, antes disso eu já queria pedir pra você se inscrever no canal Curtir e compartilhar esse conteúdo sobre o Diversão Offline A partir de agora eu mudo a posição da câmera e vou mostrar o evento pra vocês, beleza? Então só vamos! Então rapaziada, quando você chega aqui, pá, tá entrando Dá boa tarde por segurança, mostra a fitinha E já começa no estande da Galápagos Que cara, olha só que sensacional Um estúdio de tatuagem Cara, muito maneiro Vamos entrar aqui na Galápagos Muito bacana Ah, o King of Tokyo gigante Que ela fez Aonde vocês são uns monstros Bem maneiro Bem maneiro Aqui o estúdio de tatuagem dela Vai ficar um ruído aí, absurdo Pessoal fazendo tatuagem Bem maneiro Agora rolou um aniversário aqui Mas vamos vir pra cá, ó Aqui por dentro da Galápagos As vezes os jogos Show! Na hora que eu vou fazer a live Mas enfim, vamos lá Ah, eu não consigo ser live por causa do YouTube Os jogos da Galápagos à venda Vários jogos bacaninhas O azul Que é o que tá em venda agora Beleza? Um outro Ah, tá ali, ó Do Uwe Rosenberg Que tá à venda aqui também Aqui é o espaço D&D Que fica fechadinho Aí lá dentro, ó Tá rolando RPG É uma arena de RPG Com o Didi Braguinha Com a rapaziada ali do MRG Afonso Solano Nessa mesa da Ludo Table Maneiríssima, cara Olha só Eles fizeram uma arena Muito maneira, cara Muito foda Bem legal essa ação da Galápagos Sobre RPG Aqui do lado Ficou a parte do Kim Forge Sacou? Os trem da Galápagos Ele já se destacou no evento do Rio de Janeiro, né? Com gostão de bem maneiro A Galápagos ele faz de marcenaria Metal Não faz com octanorma Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Por exemplo O da Retropunk Ele é tudo feito em octanorma E materiais de vidro Já são pré-feitos Pré-fabricados Sacou? Aí o da Galápagos é isso aqui Enfim Fica bem bacana Fica bem bonito Aqui tem o Totten Da Galápagos Com as novidades Que estão vindo por aí Eu botei algumas fotos no Instagram Então ó O Victoria Mastermind Que é bem bacana Tem essas pecinhas aqui Bem legais O Gloomhaven Que tá vendo por aí Esse eu não tinha foto Que só foi anunciado depois Gloomhaven Aqui embaixo O Senhor dos Anéis O The Grizzled Esse The Grizzled eu gosto muito Já falei pra galera aí E o History of the World Que é das antigas E foi reimpresso aí Essa é o reprinde Ali no canto Pensamento Coletivo Jambô Precisamente E o Jogarta Pessoal com protótipos e tal Ali ficou o espaço da Orgutal Junto com o pessoal da Mansão das Peças Então tem bastante protótipos ali O próximo e o futuro O sucesso nacional Pode sair dali Beleza Aqui a minha direita O da Retropunk Que eu já tinha mostrado pra vocês E aqui o da Redbox Com as beijinhas pra jogar Sempre cheio Sempre acontecendo Aqui do lado O stand de viagem da Nerd Offline Ali a Game Maker A editora carioca Que era só de print E agora tá editando jogos Lançando jogos no mercado Bem bacana Bem bacana Rapaz da Alegre Baker Aqui os trânsito da Mipo BR Vamos dar um cheio aqui no Tottenzinho Coat Express Que não é novidade nenhuma Colheita de dados Aqui embaixo Root Produção do Root Aliás expansão Do River Folk E aqui o Fireteam E aqui o Fireteam Zero Outra pessoa bem legal Outra pessoa bem legal E possíveis pessoas bem legais Mas esses dois aqui Eu conheço Então Dinossauro Island Stand da Mipo BR Bacana Rapaziada Jogando aqui Um Carta Império da Vitória Enfim Aqui Tem mais conteúdo da Mipo BR Pequeno Príncipe Empires of Discovery Aqui o Dinossauro Island Que todo mundo que eu conheço Fala muito bem dele O CO2 Que eu gostaria muito de ter Do Vital Lacerda Eu gosto muito Ali Um dos jogos que eu mais curto De economia Que é o Clans of Caledonia Em cima aí Vocês já conhecem Aqui é o stand da Mitra Já conhecida Sempre com um janga gigante ali Aqui o stand da Ludo Table Nossa patrocinadora E viabilizadora Para vir para o Diversão Offline Aquela mesa ali Se divertiu bastante Enfim Vamos continuar aqui Subindo pelo evento A gente tem aqui O stand da Conclave Que eu já vou entrar nele Aqui o da Lendes E ali O carrinho da Conclave Que é Sensacional Então ó Conclave Bonitinho Bacana Vamos entrar aqui ó Caixinha do Brás Cleoptera Que eles anunciaram também Aqui o Fairytile Em breve review No Afternet Gnomopos Que eu já gosto bastante E ali o Fai Enfim O stand está bem bacana Da Conclave Está bem grande Com bastante espaço De mesa e tal Um designer bacana aqui Para não ficar apertado Mas enfim Lotado Todos os dias Todo mundo jogando Mesa fixa com Clank Outra mesa fixa ali Com Fire Em Ice E daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Vamos entrar aqui no stand Aqui Ali a área de vendas Sacou é bem Bem cheio o stand Deixa eu dar as manobras Por aqui ó Vou ali na vitrine Para poder mostrar para vocês Eu botei umas fotos No No Instagram Mas daqui Dá para você ver melhor Olha as miniaturas Cara Pintadas do Fire Em Ice Aqui O material que vem In natura Na caixa Eu comentei No Stories Que eu falei Que o Fire Em Ice Ele vai ser um 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 Peloton Basied Você tem aí O Trade Movimentação Então você não vai Movimentar as miniaturas Sozinhas Vai ser movimento Em conjunto Isso é bem maneiro Lembra muito A Hammer Fantasy Que é um jogo De fantasia medieval Que é bem bacana Aqui O stand da Drop Uma Euro Cyphe Que eles vão lançar Uma versão Para crianças Do Cyphe Bem interessante Aqui embaixo O Magnus Storm Que é bem bacana Também Vamos dar uma entrada Aqui no stand deles Bastante mesa Sempre cheia A rapaz Era do Covil Estava por aqui Não sei se está mais Mas olha O stand Bem legal Bem bacanudo A Grok Que nasceu Da função Da junção Da mandala Com a Ludofine Alguns títulos Vão manter Independente Aqui o Vast Mesinhos 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 Mesinha com Talong Aqui a mesinha Com o InSpa 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 Não InSpa Caraca Olha Covil Gravando com Fel Barros Estudiozinho do Covil Tirou onda Zero barulho Sua sensação Enfim Aqui no final Espaçozinho bacana A lojinha da Pio Zevan Pio Vezan Agora falei certo Vende vários produtinhos A fanbox A fanbox Que está de volta Aqui o Esporte Da Dijon Que é do Parque De Misli Que é um jogo Que eu gosto Muito Gosto muito dele Enfim Estante da nossa Queridíssima Paper Games Que dá uma moral Absurda Para a gente Ali Os jogos Que já estão Em catálogo Aqui eles lançaram Um Hanabi Que é bem bacana Aqui embaixo Tem o Quem Foi Que também foi lançado Agora da série Pocket Sacou? Bem bacana O espaço Mesinhas para jogar Uma rainha Para ajudar a gente Aqui na entrada Aqui os próximos lançamentos O Stoestop Que eu joguei já No Coelho É bem bom Vai sair a série Do Spyfall O Max Tech Que é de comida Ou seja Eu vou passar fome Jogando Planet Essa série Andu Aqui é bem maneira Sherlock Express Ou seja Paper Games Vindo como Cara Sensacional Oh My Goods Com reimpressão E vai vir Cara Isso aqui eu achei Muito maneiro A expansão Cara Do Oh My Goods Que eu já joguei E gostei Muito dela Cara Gostei muito dela Vamos aqui agora Stand da Calamity Todos os produtos Da Calamity Aqui bem maneiros O espaço bom Uma impressão gigante Do Aluxor ali Depois dele Vem o stand da New Order Seus RPGs Maravilhosos Cria tanto Um D20 Um D20 Não Um D20 Um D20 Um D20 Um D20 Um D20 E aqui cara Um stand gigante Da Ludens Lab Da Ludeca Vários acessórios Os jogos que a Ludeca Tem produto Lançado Muito maneiro Saiu uma nova edição Do Pablo Com a caixa torta Mas enfim Ali tem uma pessoa Que eu odeio Mas ela me ama Fazer o que? A gente dá moral pra ela Sacou? Rapaz Ela jogando Protótipos 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 Conteúdos ali Da Ludeca Enfim Várias coisas bacanudas Aqui ó Aqui é um rapaz Que as vezes Não está de camisa Marcos Mandina CEO da Ace Studios Daqui pra cá Fica o espaço Da Bucaneiros A Bucaneiros Que está trazendo O Kingsburg Está trazendo Já trouxe O Kingsburg São os dois produtos deles Né? E o Tales of Pirates Que daqui a pouco Vai ter review No Aftermath Só preciso jogar Mais uma vez só E O bacana Aqui Foi que eles tinham Um Terriútil Rakan O famoso Tchutchucão Pra galera jogar E aqui É mais não Aqui não foi o trajeto Não Foi o trajeto Tá mais pra lá Tá aqui ó Vou botar aqui Aqui os componentes Aqui os tabuleiros É anúncio Sem previsão De lançamento E pra terminar Zabu Rapaziada Edu Ludopizia Os treinos Da Galápagos De novo E pra fechar aqui ó O pessoal Da Geek & Orcs Esse espaço bacana Do meu brother E a Renata Bem rapaziada Tá acabando Espaço no celular Pra gravar Então é rapidinho E se inscreva Curte Compartilha Ajuda na divulgação Vai no E aí tem jogo também E é isso aí Valeu E aí 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 E aí